Na cidade de Biritiba, Mirim, no Alto Tietê, os trabalhadores são, em sua maioria, do setor agrícola. Mas essa vocação não impede o aprendizado de outras profissões. A Prefeitura da cidade está promovendo, de graça, cursos profissionalizantes para a formação de pizzaiolos, confeiteiros, padeiros. Confira aí. O curso profissionalizante para a formação de pizzaiolos, confeiteiros e padeiros da Prefeitura de Biritiba, Mirim, tem 100 alunos, 6 meses de duração, com direito a certificado no final. A aula de hoje é a preferida da maioria. Como fazer uma boa pizza? O segredo da boa pizza é uma boa mão, uma mão com carinho, um forno, uma temperatura ideal, certo? E um bom molho. Depois da massa pronta na batedeira, ela é cortada em bolinhas e descansa até dobrar de tamanho. Aí é hora de abrir. Primeiro com a mão, com o rolo e depois jogando para cima. Cautelosas no início, as alunas vão tomando gosto e, de repente, todo mundo descobre que essa pode ser a parte mais divertida do processo. Abertos os discos, vem a parte colorida. As pizzas vão para o forno e, depois de alguns minutos, é só saborear. Esta aluna não tem palavras. Define tudo com um gesto. Boa. A Kate está aqui para aprender e montar um negócio. Gostou muito da pizza que ajudou a fazer, mas gostou ainda mais da aula anterior. Hum, croissant. Croissant. Ó, show de bola. E a pizza de hoje? A pizza de hoje, deliciosa e prática de fazer. A primeira turma vai embora e já tem outra chegando. O pessoal com a mão na massa o dia inteiro. E o professor garante que a turma é boa e pode render bons profissionais. Estão dando conta, estão se apaixonando também. Elas estão de parabéns, elas estão realmente se empenhando muito. Estão indo muito bem. E isso, para mim, é gratificante. E isso, para mim, é gratificante.